Hoje é o dia de um novo tempo. Começou nesses novos dias. As alegrias serão todos. É só querer. Nossos corpos serão todos. Na verdade, o futuro já começou. Hoje, a festa é sua. Hoje, a festa é nossa. Quem quiser, quem vier. A festa é sua. Hoje, a festa é nossa. Quem quiser. A emoção de fazer parte da sua vida. Globo, em 2006. A gente se vê por aqui. Hoje, é o dia de um novo tempo. Começou nesses novos dias. As alegrias serão todos. É só querer. Todos os nossos sonhos. É verdade. O futuro já começou. Hoje, a festa é sua. Hoje, a festa é nossa. Quem quiser. Quem quiser. Quem é? A festa. Puxa, a festa é nossa. Quem quiser. A emoção de fazer parte da sua vida. Globo, em 2006. A gente se vê por aqui. Hoje, é um novo dia. De novo. Tempo. Começou. Nesses novos dias. As alegrias. Será de todos. É só querer. Todos os nossos sonhos. Hoje, é verdade. O futuro já começou. Hoje. A festa. Sua. Hoje, a festa. Nossa. Quem quiser. Quem quer. A festa. É a sua. Hoje, a festa. É a nossa. Quem quiser. A emoção de fazer parte da sua vida. Globo, em 2006. A gente se vê por aqui. Amor. É o amor. É o amor. 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 O amor. O amor. O amor. O amor. Diga amor com vontade. Que ele vira realidade. É o amor. 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 A emoção de fazer parte da sua vida. Globo, em 2006. A gente se vê por aqui. Paz. 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 Diga paz com vontade. Que ela vira realidade. Que ela vira realidade. Paz. Paz. A emoção de fazer parte da sua vida. Globo, em 2006. A gente se vê por aqui. Paz. 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 A emoção de fazer parte da sua vida. Globo, em 2006. A gente se vê por aqui. A emoção de fazer parte da sua vida. Globo, em 2006. A gente se vê por aqui. A emoção de fazer parte da sua vida. A emoção de fazer parte da sua vida. A emoção de fazer parte da sua vida. Obrigado.